Oi gente, aqui está a Liz, as meninas da Dai que vocês já conhecem e essa aqui é a nossa tradutora incrível que fala português, espanhol e inglês. Super incrível. E a gente está indo agora para a semana de moda e eu vou mostrar tudo para vocês lá se eu conseguir, tá bom? Vem com a gente. E antes da gente ir para a Fashion Week, a gente está aqui, eu, a Liz e a Daya, dando uma parede aqui no Starbucks para conversar, para falar um pouco de Deus, da vida, tomar alguma coisa e agora a gente está indo para lá. Liz, a Liz já foi em um milhão de Fashion Week. A Daya é a primeira vez. Liz, fala para as meninas, pode ser em espanhol, não tem problema. Como é, na tua percepção, na tua opinião, como é uma semana de moda em Los Angeles? Uma semana de moda em Los Angeles é um... É muito caos, é muito... Vais a um lugar onde muita gente se está comparando, é como um evento que cada desenhador, por fim, é como um evento grande para eles, para eles. Como todo o ano, espera este dia para apresentar toda a sua coleção. Isso é muita pressão, é muito estresse e tudo isso. Para mim, o que me encanta é que podemos trazer paz em meio de todo esse caos. Gosto em meio de todo isso, quando há muito estresse. Mas saber que só isso vem é porque temos a Deus em nós. Você entendeu? Espero que você tenha entendido. Eu acho que sim. A gente está ali para trazer paz, luz, vida para essas pessoas. E a Liz é uma inspiração, porque ela já faz isso muito bem. E a Daya é a primeira vez, né? Está nervosa, amiga? É a primeira vez na Fashion Week. Eu nem sei o sentimento que eu posso dizer que eu estou sentindo. Mas eu estou muito ansiosa para saber tudo o que é de novidade, da moda. E também sobre cabelos e maquiagens. Porque eu provavelmente vou estar indo para a sala junto com outros profissionais. Que vão estar fazendo cabelos e maquiagens para passar ela. Então, esperem aí que vai ter muita novidade. E agora, para essa vez que vocês verem aí, a gente vai estar lá no Fashion Week. Até daqui a pouco. Chegamos aqui então. E olha, elas estão... Agora é a hora... Agora é a hora de fazer cabelo e maquiagem. Então, os cabeleiros estão todas se preparando. Está feliz da Enda, tudo. Meu mundo! Agora elas estão arrumando, né? Se preparando para arrumar as modelos. E depois a gente começa o dresser, que é vestir as modelos. Então, essa é a parte super legal. Depois de passar lá pela parte das maquiagens, aqui é o tapete vermelho, onde as modelos vêm. E aqui tem outro tapete vermelho, ó. Onde as celebridades vêm para tirar fotos e essas coisas. As meninas já estão todas fazendo Snapchat. Gravando tudo também. A gente acabou de pegar as nossas camisetas, que são as do pessoal que trabalha e ganha a camiseta. E agora eles já estão terminando de arrumar lá onde vai ser o desfile. E a gente já começa a vestir as modelos. Na verdade, agora está super light aqui. A gente até está tirando foto no tapete vermelho. Mas depois a coisa vai ficar mais difícil. Então, bora trabalhar. Antes de começar o desfile, é a hora da gente conhecer o lugar. Ainda antes das pessoas chegarem e tal. Então, aqui vai ser o desfile. Na verdade, aqui em Los Angeles é um pouco diferente de Nova York. Porque Nova York tem muitos lugares onde os desfiles acontecem. Aqui não. Aqui são todos os desfiles do mesmo lugar, só que cada estilista de uma vez. Então, aqui são as cadeiras. E as da primeira fila, claro, é só para os vips e celebridades. Mas agora aqui, por enquanto, não tem ninguém. A gente vai conhecer o lugar e saber quais são os nossos postos, o que a gente tem que fazer. E depois sim começa o trabalho punk. E vai começar. A gente já está aqui com as roupas que a gente vai vestir. Desse estilista aqui. São roupas mais de festa, assim. E agora, eu vou mostrar para vocês. As modelos estão começando a fazer... Acho que eu ia ficar para mostrar. Os ensaios e tudo mais. Olha que legal. Então, aqui elas estão começando. Aqui vai ser o desfile. A Dayt está fazendo snap. E a gente está aqui no backstage, mas dá para ver tudo direitinho. Olha que top. Então, para ti que está curtindo o Fashion Week, que eu vou mostrar para vocês, onde ficam a imprensa e os jornalistas. Antes que o desfile comece. Porque depois que começa, não tem como sair lá do backstage, né? Olha, lá no fundo estão os jornalistas. E as modelos já estão treinando. Traz a casa. Legal, né? Mas agora eu preciso voltar. E a gente precisa vestir as nossas modelos. Eu até acho que as modelos que a gente vai vestir são essas que estão treinando aqui. Não tenho certeza, mas eu acho que são elas. Porque elas já começaram a treinar justamente porque... São as primeiras a entrar. Então, cá estamos. Olha o glamour. Enquanto lá tem muito glamour, aqui a gente senta no chão. E... Só a base do energético, né, Laia? Porque... É... Ai, vou sentar aqui também. E vamos lá. Hoje vai até às 11 da noite. Muito trabalho. Muito trabalho. Amanhã também. Mas vale a pena, né? Show de bola. E olha que legal. Eu conheci uma estilista aqui, a Kate. Essa aqui, ó. Ela tem 16 anos. E ela já fez toda essa coleção que ela vai desfilar aqui no Fashion Week. Are you excited? I'm very excited. This is for Brazil. So, can you send some messages to the girls in Brazil that have a dream like that? If you're willing to work hard enough for it, you can basically do whatever you want. In today's age, you really should be able to do anything if you want to work hard. Uau! Vou traduzir pra vocês depois, tá bom? I'm so glad to meet you. And I'm glad to bless you. Thank you. Então tá, gurias. 16 anos. Ela disse que se tu quiser fazer, tu pode fazer o que tu quiser. É só acreditar e criar seus sonhos. Olha que linda coleção. E olha só, como a gente tá num hotel, o backstage é na cozinha do hotel. Pensa a loucura. Mas vai ser bem legal. Say hello to Brazil. Oi! Oi, Brazil! To Brazil. Essas são as lindas modelos que vão desfilar agora. Estão prontas, maquiadas. E agora estamos ensaiando. Obrigada. Já? I see you, I see you. E agora vai começar o desfile dessa estilista que você viu agora. Oi, Liz! A Liz é minha coordenadora. She's the boss. E vai começar o desfile dela agora. E a gente conseguiu dar uma fugida do backstage pra vir pra cá assistir. De vez em quando a gente consegue. Vamos ver? Dezesseis anos. Ela tem dezesseis anos. Não posso acreditar. Música E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri